Meu nome é Walter Aparecido Souza, trabalho aqui na Demóvel há dois anos, como líder. Meu nome é Claudinei, estou na empresa há 20 anos, na área de pintura UV, acabamento de superfície. E hoje eu venho falar um pouco do processo da linha de pintura. Aqui na linha de pintura, onde se inicia o processo de pintar do produto acabado, é onde a gente trabalha com matéria-prima de qualidade. Hoje aqui tem alguns processos que a gente se quer monitorado, como a gramatura, 10 grade e o patrão de cor. Isso tudo para chegar na casa do cliente com qualidade. Buscando sempre inovação, melhoria de processo, qualidade e acabamento, para atender a necessidade e a exigência do nosso mercado atual. E buscarmos sempre o nosso maior foco, que é a satisfação dos nossos clientes.